Bang 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 Bang, não dá muita lisa, mas sem headshots Meus performance parecia sátios quando eu tô no palco, um grito end up Tô com muitos que só fume, bebê quando a pinga acaba, levanta o copo Maior parte delas enche a cara como se estivesse a fazer make up Pra ser rapper não basta ter salsa e tens que ter tomates e não ketchup Notas músicas tuas gangstas, só que cara a cara não é straight up Sou atento a vida é uma corrida mesmo com barreiras, never gave up Queres que eu pare então espere sentado até que o mundo grita stand up Tenho followers que viraram stalkers, admiradores que viraram lovers O mais homens emagres e desfilam a classe tipo esses modelos não me sinto escolas Se o assunto é barra, chunga, chama toda, sou rapper mais louco dessa porra toda Em outras palavras trago cenas novas, tipo esses gajos que venem nas lojas Quando eu entro eu sou cus pro loom, pois deixo bonecos nem faço cartoon Nessas falsas barras já não fazem efeito por mais que coloquem mas se morro tune Esses niggas dizem que rap é uma escola, tô a tentar chamar depois sou número um Se tu até me fiz, eu pesco o cartoon, cá na minha lá tá como se fosse atum Tudo o que eu faço é bom som, desligo esses niggas tipo Gordon Tô a dar porrada tipo Tompoy, te ajudado tanto já percebo porque olhas-me assim Olhas-me assim, olhas-me assim, olhas-me assim, olhas-me assim, olhas-me assim Tudo o que eu faço é bom som, desligo esses niggas tipo Gordon Tô a dar porrada tipo Tompoy, te ajudado tanto já percebo porque olhas-me assim Olhas-me assim, olhas-me assim, olhas-me assim, olhas-me assim It's neither no nobody, it's that big drip Coroa na minha head, and I'm a keep-keep Sempre fui lit-lit, muitos anos nessa estrada Se tenho algo a dizer aos cheiras, é Hernani da Silva, tô full de rappers no banho-maria A cada música um gajo faz cine, quem me mediu hoje é fã de um nigga Mas também com o meu shine nas niggas Até que compreendo, fazia um pouco de sentido molharem de baixo pra cima Hoje o chugas dão um chá de calcinha, minha bitch é fly desejava-maria E sempre que eu abra a boca eu tiro o fogo, boys Vocês não cruzam com o meu, não me faça abrir o jogo, boys Melhor perder orgulho e dizer, estamos a pedir-nos poupar um pouco, boys Cause lirically, o nigga tá no mesmo patamar que o malda puxa Coley Royce E a rap on my name, people is fire I bring I put that on everything, yeah Eu sou meio era no rim, yeah I'm serious, call me a king Tudo o que eu faço é ponson Desligo esses niggas tipo Gordon Tô a dar porrada tipo Tompoy Te ajudando tanto já percebo porque olhas-me assim Olhas-me assim Olhas-me assim Olhas-me assim Tudo o que eu faço é ponson Desligo esses niggas tipo Gordon Tô a dar porrada tipo Tompoy Te ajudando tanto já percebo porque olhas-me assim Olhas-me assim Olhas-me assim Olhas-me assim Olhas-me assim Olhas-me assim